Música Centro de Treinamento de Teutônia oferece curso de boas práticas de fabricação de 18 a 22 de novembro. Informações pelo telefone 519-9935-9236. Atualmente, oito espécies de butiá estão em extinção. O estado do Rio Grande do Sul, antes cercado por butiazais, hoje depende de iniciativas de conservação para que essas plantas se desenvolvam. A Rota dos Butiazais está resgatando mudas para formar o primeiro butiazal em uma aldeia indígena no Rio Grande do Sul. Um projeto da Embrapa que conta com a participação da Divisão Indígena da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. A Rota dos Butiazais é um projeto coordenado pela Embrapa que trata de uma grande rede de pessoas que tem algum vínculo com o butiaz, seja um vínculo cultural, um vínculo social, um vínculo econômico. E ela envolve vários locais no Rio Grande do Sul, no estado de Santa Catarina e também no Uruguai e na Argentina. A pesquisadora da Embrapa responsável pelo trabalho resumiu bem, mas o que ela não disse é que esse trabalho também é realizado em aldeias indígenas. Historicamente, esses povos tradicionais tinham como principal modo de subsistência o extrativismo. Aqui no Rio Grande do Sul, onde os butiazais eram abundantes, o butiá fazia parte da dieta. Hoje, a paisagem mudou bastante, mas o estado ainda abriga 70 aldeias indígenas em terras demarcadas. O bem viver, o bem estar indígena, ele não depende só, ainda que seja mais importante, do reconhecimento do território tradicional, mas também de se pensar na qualidade ambiental dessas áreas. E hoje em dia, a gente tem no estado do Rio Grande do Sul, muitas áreas indígenas que são antigos hortos florestais de eucalipto, né? E que, portanto, precisam de um apoio forte em termos de restauração e de apoio nesses processos de qualificação dessas áreas. E é isso que está sendo feito aqui. Na terra onde hoje vive a comunidade Mibiá-Guarani-Guadjalbi, em Charquiadas, região metropolitana do estado, já existiu um grande butiazal. Por isso, o projeto da Rota dos Butiazais quer recompor a área com o transplante de mudas. E assim, melhorar a qualidade de vida dessas 17 famílias. Ao todo, são 48 pessoas, entre bebês, crianças, adultos e idosos, que vivem em cabanas de madeira assim como essa. Mas todos eles têm um desejo em comum, conseguir uma melhor qualidade de vida através do butiazal. Esse trabalho, para nós, é muito importante, né? Para poder ter esse fruto para as crianças, principalmente, né? E também, quando tem fruto, a gente pega um pouco, né? E vem a venda também, para poder sustentar a família. Mas para que o reflorestamento seja feito, é preciso antes resgatar as mudas. No meio de um mar de eucalipto, lá estão eles. Os butiais crescem no meio das árvores. Isso acontece porque toda essa área aqui, um dia também já foi um butiazal. E as sementes permanecem no solo, rebrotando ao longo do tempo. A celulose rio-grandense, dona dessa área, entrou em contato com a Embrapa para que essas mudas pudessem ser replantadas em outro local. Já que elas acabam morrendo quando toda essa madeira é cortada para venda. Funcionários da empresa se voluntariaram para retirar as mudas. E seis indígenas receberam diárias para ajudar no processo. O objetivo era transportar e replantar 400 mudas entre a área florestal e a terra guarani. Tudo financiado pelo fundo que alimenta o projeto. Dinheiro que vem das empresas que precisam estar em dia com seus passivos ambientais. Ele é financiado por aqueles fundos de reposição florestal. Uma vez que algumas empresas, no caso as empresas elétricas, elas têm alguns passivos ambientais que elas têm que cumprir porque elas fazem alguma destruição de vegetação nativa nos trabalhos deles e eles têm que repor. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente administra esse fundo e a gente captou esse recurso para conduzir esse trabalho. Quando as mudas chegaram, a animação foi contagiante. No plantio, nem as crianças ficaram de fora do mutirão. Pouco a pouco, o solo antes vazio foi dando lugar ao que no futuro será um grande butiezal. Mas o plantio seguiu as orientações dos pesquisadores. De quatro em quatro metros, plantava-se uma nova muda. A gente aqui melhorou um pouco do solo com a orientação da Emater, daqui de charqueadas, botando um pouco de pó de rocha, fosfato e um substrato orgânico que foi misturado. Então isso vai ajudar a muda a se adaptar melhor. A aproximação com as comunidades indígenas se deu a partir de um acordo de cooperação técnica entre a Embrapa e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura. Segundo o Enio, iniciativas como essa valorizam a cultura indígena e conservam toda uma biodiversidade nativa. Especialmente o Butchá, que é uma cultura que tem uma vinculação cultural com os indígenas, e nós estamos aqui numa aldeia indígena, de extrema relevância, por ser uma espécie ligada à cultura deles do extrativismo. Além do que, nós, por exemplo, da Embrapa Recurso Genético, podemos enxergar isso aqui como uma coleção também. Uma coleção de diferentes indivíduos de Butchá. E com isso, a gente aqui também está fazendo uma conservação dos recursos genéticos importantes da nossa biodiversidade. E para que indígenas e pesquisadores falassem a mesma língua, entidades responsáveis por fazer essa mediação ajudaram na ação. A Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Estado trabalha com esses povos, que somam juntos cerca de 25 mil pessoas. O nosso trabalho ali da divisão indígena e do próprio conselho é aproximar as instituições das aldeias guarani, as políticas públicas, e ajudar a construir essas políticas públicas com o diálogo com essas comunidades. Os butiais aqui plantados vão somar na renda dos moradores. Atualmente, eles se sustentam principalmente através do artesanato. A gente vende, leva na cidade, e às vezes sai, às vezes não sai, mas mesmo assim a gente sempre leva na cidade esse artesanato. Também, por exemplo, da butia também dá para fazer artesanato com isso. O artesanato foi incorporado pela cultura guarani e a família é responsável por todo o processo, desde a coleta dos materiais até a venda dos produtos. A chegada desses novos butiazeiros significa, sobretudo, mais matéria-prima para essa arte, permitindo assim a perpetuação da cultura. A cultura indígena é um patrimônio da humanidade e do país, é do povo brasileiro. E como patrimônio, ela interessa a toda a sociedade brasileira porque há muito conhecimento acumulado na cultura deles e essa cultura, ela é reconhecida a importância dela. Mas o índio não é só cultura, ele é pessoa, ele é cidadão, ele tem uma vida concreta e nesse sentido o direito dele também de ter uma vida digna. Preservando a cultura e a terra, quem sabe um dia uma área assim volte a ser cheia de vida. A gente sabe que o butia é uma espécie ameaçada de extinção e que muitos butiazais já deixaram de existir. Então a gente vir para uma aldeia guarani e plantar 400 mudas de butial dourado, estamos conservando a biodiversidade onde ela é natural no Brasil, que é numa aldeia indígena. O leite é um alimento presente e muito importante no dia a dia das famílias. No programa de segurança e soberania alimentar desenvolvido na região de Santa Rosa, cuidados com a produção, qualidade e aproveitamento do leite na alimentação humana recebem destaque. Um requeijão cremoso, simples e prático e que pode ser produzido para consumo da família é a receita que nós vamos aprender agora. Para fazer e se deliciar com o requeijão cremoso caseiro, você vai precisar 2 xícaras e meia chá de leite, 4 colheres de sopa de amido de milho, 1 pitada de sal, 100 gramas de queijo ralado e 100 gramas de manteiga. Nós vamos usar 2 xícaras e meia de leite, 4 colheres de amido de milho e 1 pitadinha de sal. Vamos bater no liquidificador e em seguida vamos cozinhar ela por uns minutinhos para que ela engrosse o creme. Para chegar ao ponto, geralmente leva em torno de 5 minutos. Você vai perceber que os ingredientes estão formando um creme. Coloque esta mistura ainda quente no liquidificador. Misture os demais ingredientes. Manteiga, né pessoal? Manteiga. E nós vamos com umas colheres de queijo ralado parmesão, que ele tem um gostinho bem, umas colheres bem vigorosas de queijo parmesão. E vamos voltar a liquidificar ele. Depois coloca-se na geladeira para esfriar e conservar. Com isso, vamos para a melhor parte. Provar e compartilhar com nossa família o sabor do requeijão cremoso. Gostaram? Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br e também no youtube.com.br ematerrs E se você quer mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.che.br Nós encerramos essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!